Tudo pra você? Ela fez um pra mim, um pra Lia e um pra ela, daquele tamanho. E pra mim também, né? Não. Como assim? Pra você, ela disse que ia te dar só uma do dela. Uma. Uma? Uma batata. Um pote. Não, uma batata. Uma. Uma batatona. Não, uma tira. Um palito de batata. Um palito. Um palito bem pequeno. Mas gente, por que? Eu não ia ganhar um pote cheio de batata com vocês? Porque tá no script. Ah, é? Uhum. Viu? Não é? Fê, eles disseram pra mim que você fez um pote de batata pra cada um deles e pra mim você me deu uma batatinha. É verdade? Viu? Uhum. Você faria isso comigo, Fê? Não. Gente, a batatinha tá tão boa. Ah. Tchau. Tchau.